E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui pela primeira vez o teste das interesseiras com o meu carro novo. Quem tá acompanhando aqui o canal tá ligado que eu acabei de comprar um carro. Eu tô muito feliz porque, mano, eu realizei um sonho que foi comprar um Porsche Panamera do último modelo que lançou, mano. Tipo, eu tô ainda passado, né? Cês tão vendo que só pelo fundo do vídeo aqui, cês já vai vendo que tipo, que esse carro, mano, o bagulho é louco. Tipo, cê olha isso, mano, parece tipo uma espaçonave, ó. Tipo, cê tá maluco, mano? Tipo, eu tô, mano, em choque, rapaziada. Cês não têm noção. Tipo, mano, tô em choque total mesmo, tá ligado? Tipo, mano, que carro monstro, galera. Carro monstro. E eu consegui aqui emprestar uma Brasília pra gente fazer esse teste. Afinal, pra fazer o teste das interesseiras, a melhor forma é sempre tendo um carro mais humilde e uma nave. Que no caso, aqui é o meu carro novo. Olha isso, mano. Caramba, tomei uma chuvinha, né, rapaziada? Aí acabou dando uma sujada, mas, mano, a nave, hein, tio? Aqui é a nave, rapaziada. Cê tá louco, mano? E, é claro, pro negócio ficar top, temos aqui agora uma Brasília aqui. Que ano que é essa aqui? 74, mas essa aqui, mano, tá bonita, hein, velho? Tipo, essa aqui tá chave, mano. Tá pega, tá mais bonita até do que o próprio Porsche, mano. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu acho. Eu vou ter que tirar a Panameira daqui. Ó, tem um portão bem ali, mano. Tô achando que eu vou pegar ela e vou colocar pra outro canto aqui. Não sei, vou estacionar aqui do lado aqui, em algum lugar. Em algum lugar que consiga estacionar. Vamos entrar aqui pra gente fazer essa manobra, né? Ah, cês viram a Brasília, Ana, ali? Tá como? Tá daquele jeito, mano. E, ó, já vou pedindo a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo. Sério, arrebenta o dedo no like. Cês arrebentando o dedo no like aí, eu trago muito mais desafios parecidos com esse ou até diferente, né? Alguns aí que vocês podem me mandar nos comentários também. Eu tô sempre lendo o comentário aí de vocês. E lembrando, galera, que esse vídeo aqui, ó, esse trecho eu tô filmando com o meu iPhone 12 Pro Max. E eu tô fazendo uma rifinha de um iPhone 12 Pro Max igual esse meu, novinho na caixa, por apenas R$2. E o link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, garante o seu número porque faltam pouquíssimos. E quanto mais números você adquirir, mais chances você vai ter aí de levar o iPhonezão, beleza? Então, já vai no linkzinho que tá na descrição desse vídeo e participa aí pra você ganhar aí um iPhonezão 12 Pro Max lacrado na caixa, hein? O brabo aqui, ó. Cê é louco? Agora, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vou estacionar o carro aqui em algum lugarzinho aqui que fique bacana pra gente pegar e tentar fazer esse teste. E seja o que Deus quiser, mano. Vamos começar isso aqui. Tomara que a gente consiga testar se alguma mulher aqui em Balneário Camboriú é interesseira. Bora lá. Ai, rapaziada. Essa é a hora? Vamos fazer um teste. Oi, moço, tudo bom? Viu? É, eu sou lá do Paraná. Primeira vez que eu venho aqui pra essa cidade, eu tô conhecendo aqui ainda, sabe? Tipo, não sei nem o que dá pra fazer aqui direito. E como eu vim sozinho de lá, tipo, eu tô procurando alguma coisa pra fazer. Eu vim de carro, sabe? E, tipo, quero dar um rolê aqui. Fiquei sabendo que tem umas baladinhas aqui legal e tal, sabe? Bacana pra passar de carro na frente, assim, dando aquela causada, chamando atenção. E, tipo, creio, meu carro aqui é rebaixado. Meio difícil fechar aqui só, mas... Sei lá, você não poderia me acompanhar e querer ir junto? Sem compromisso nenhum, assim, sabe? Até tem festa por aqui, mas você não vai conseguir levar muita gente, não. Porque é pequeno, é meio pequeno mesmo o carro, né? Não vai conseguir arrastar com uma mulher e você, não. Mas por que você disse? Mas, viu, é... Sei lá, passei o telefone aí pra mim. Não, moço, não tem interesse, tá? É. Você tá indo pra sua casa? Tô, tô indo. Você não quer uma carona, se você quiser? Não, não. Obrigada. Certeza? Olha aí, rapaziada. Hã? Rapaziada do céu. Mano, ali foi... Foi ruim, hein, velho? Vocês acham que pega o carro ali? Eu vou pegar o carro e vou tentar ir atrás. Eu acho que ainda deve dar tempo. Então deixa eu desdolar isso aqui, né? Aqui na varonha. Vai pegar ali o carro e vai seguir eu aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Meu Deus do céu, rapaziada. Tá ligado isso aqui? Mano, Porschezão, velho. Mó função, tá ligado? Chave demais, tchau. Até a teta aqui, ó. Ah, não vai comer, ó. Vai ali, rapaziada. Ó. Meu Deus do céu, chamou o banco aqui? Hã? Ah, moleque! Hã? Cadê, mano? Deixa eu virar aqui, não virar aqui, não. Opa. Ei, viu? É... Posso parar aqui um pouquinho, ó? Conversar com você? Como que você chama mesmo? É, fui eu mesmo, ó. Eu vou... Quer ver? É... Vem aqui, você pode vir aqui um pouquinho? É que assim... É... Eu tava ajudando ali o rapaz ali que tá reformando a minha cobertura aqui. E aí... Ele já chegou ali, pegou o carro dele, sabe? E... Tá de pé ainda aí a ideia. Não sei se você quer me mostrar a cidade, sabe? Tipo, meu... Vim sozinho, sabe? Só meu funcionário que tá aí. Minha amiga acabou de me ligar desmarcando o nosso... É... Eu posso... Eu vou estacionar ali pra gente conversar, que tem uns carros passando aqui, ó. Pode ser? Pode ser, né? Olha aí, rapaziada, como as coisas funcionam de Porsche. Conheço os produtos de Porsche. Olha aí, ó. Ela falou não sei o que da amiga dela, eu não entendi nada. O que ela tá vendo esse carro aqui? Meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Viu? É... O que você tava me falando? Perdão, movimento, né? Mó trânsito. Sim, sim. É... Justamente agora a minha amiga ligou pra desmarcar o rolê que a gente tinha marcado pra hoje. Você tava indo no rolê com ela? É, eu ia sair com ela. É que você nem falou nada pra mim? Você falou o quê? Da Brasília, não sei o quê? Tem treta com Brasília, é? Não. Já andou na Brasília antes daquela? Não. Aquela ali eu acho que é a mais bonita que tem na cidade, viu? Só não é mais bonitinha que você, né? Mas se você quiser me mostrar a cidade, tá de pé ainda. Pode? Eu não posso te mostrar. Pode? Posso. Quer entrar aí? Pode entrar, se você quiser. Deixa eu me mostrar. Sei lá. Olha que bagulho é louco mesmo. Faz tempo que você mora pra cá? Faz um tempo já. Um tempinho. Faz um tempo? Faz. Hum... E aí? O que é que você quer? Meu... Dá uma volta? Mas tá, me mostra aí. O que é que tem pra me mostrar aqui? O que é que tem de legal pra gente poder fazer, assim? Bom... O que você gosta de fazer? Aqui tem festas? Tem... Ah, eu não sei. Acho que negócio, assim, talvez um negócio mais tranquilo, assim. Não sei. É que eu sou bem tranquilo, assim, né? Tanto que, tipo assim, já vim até sozinho pra cá, né? Geralmente, quem que vem sozinho, né? Pra uma cidade igual a essa? E você é solteira, né? Sou. Pelo amor de Deus, né? Sou solteira, sim. Mas... Certeza mesmo que é solteira? Sim, sou solteira. Zero B.O.? Zero. Zero B.O.? Não, menos mal, né? E... Meu, você lembra que lado que eu vou? Vou virar aqui? Vira aqui. Pode virar. Hã? Pode virar. E... O que é que tem pra cá? Então, você gosta de praia ou o que você gosta? Ah, eu gosto de praia, né? Mas... Sei lá, eu acho... Acho que praia hoje... Tá um dia meio nublado, né? Tá um pouco nublado, eu não sei. De repente... Não faço ideia, sabe? O que será que tem pra fazer? Você que tem que me falar. Você que vai me apresentar a cidade. Você aceitou aí, né? Até mudou de ideia, na verdade, né? Porque eu te chamei antes, você não quis ir, eu não entendi. Ah, sim. É que eu não... Entrei numa Brasília. Porque ele tá numa Brasília. E você não tem nem vergonha de falar. Ô, louco. Mas agora podemos conversar melhor. Hã? Agora podemos conversar melhor. Podemos, né? E... Quais horas você tem? 25. 25? Legal. Não sei nem pra onde que eu tô indo, viu? Não sei nem pra onde que eu tô indo. Tá vendo? Acho que eu já sei o que vou fazer. Vou chegar e fazer o seguinte, velho. Ó. Acho que foi bom aí te conhecer, sabe? Mas vou pedir pra você descer, que eu acho que você é muito interesseiro, assim, sabe? Tipo, só porque eu tava lá, encostado na Brasília lá, tu não quis nem saber. E... Ah. Você vai me deixar aqui? É, acho que nem tá tão longe assim. Acho que dá pra você voltar a pé tranquilo, não dá? Então, tipo, sei lá. Eu achei você muito interesseiro aí. Acho que é melhor descer do carro aí, né? Porque de Brasília, você não quis aí, tipo... Você quer? Se quiser. Já até me mostrou a cidade legal, a cidade, viu? Tá bom, então. Bem legal, viu? Opa. Você é um otário, meu filho. Não. Ai, rapaziada do céu, mano. Puxa, Maria Vina ficou brava, mano. Mano, eu já vi mulher xingar mais, tá ligado? Ainda bem, né? Ainda bem. Você é um otário, ó. Em francês, otário. E você é uma interesseira. Foi interesseira, hein, rapaziada? Mano, se ela tivesse sido humilde, velho, tipo, comigo ali na Brasilinha, eu vou falar a minha verdade pra vocês. Eu levava ela até pro apartamento junto comigo. Eu hospedava junto comigo. Mas, né? Dessa forma aí, tio. Ah, aí é complicado, né, mano? Aí, tipo, o bagulho é foda, é foda. Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. O que vocês acharam? Vou estar lendo comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal, deixa o likeão que ajuda a gente demais. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E, bom, eu vou indo nessa.